Música Galera do Museu da Pelada, olha, mais uma resenha pra você, mais um craque do nosso futebol brasileiro. Hoje, meu bate-papo é com o Jurandir Fattori, italiano, tio bono. O Jura, você não conhece o Jura? Campeão Mundial em 1993 com São Paulo. Agora, no Museu da Pelada pra você. Jurita, beleza? Olha, 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 olha. Olha, me mandou uma gracinha com a mão. Ô louco, velho, que baguei. E aí, velho? Ô, Cal, prazer enorme, meu irmão. Jurandir, Jura, tudo bem com você, velho? Graças a Deus, Cal. Como é que tá a vida? Chique, Cal, trabalhando pra escolinha, fazendo o que gosta, né? Nesse espaço maravilhoso, não tem coisa melhor, né? Obrigado pelo convite, será um prazer a gente bater o papo. Muito obrigado por receber a gente aqui no seu trabalho. Agradeço, agradeço do meu trabalho aqui. Então, hoje, cuidando da minha família, meu sustento. Que maravilha! Trabalhando com escolinha, futebol, né? Cuidado no sangue, né, Cal? Não pode fazer outra coisa. É bom demais. Vamos sentar, que eu tô meio velho. Você viu como ele tinha a canhota, carota aí, mas tá meio mancando, aquela coisa toda. Vamos lá, então. Música Legal, legal, gente. Olha você, no interior de São Paulo. Tem craque na sua cidade? Convida o Museu da Pelada. Iremos até você. Tá aí nosso contato, ó. Se liga com a gente aí, tá legal? Hoje, nosso bate-papo, nossa resenha, vai ser boa demais. Hoje é com o Jura. Jura, Andil Jura. Tudo bom, meu velho? Tudo bem, Cal? Maravilha. Tranquilo. E aí, Jurita? Ah, tranquilo, Cal. Tranquilo. Correndo. Sempre com essa cara de artista americano. Italiano, né? Jura Fattori? Italiano, italiano. Italiano, esse narizinho aí. Italiano. Acho que de bem com a vida, né, Cal? De bem com a vida? De bem com a vida. Família, sou italiano, né? Família italiana. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. São Miguel Paulista. Mas vim pra Piracicaba com seis meses de idade. Seis meses. Cara, sou criado, nasci. Você é Piracicaba? Piracicaba. Que maravilha. Ô, Jura, quando você começou a jogar bola, e alguém olhou pra você e falou, Ih, esse galego aí, eu acho que vai dar caldo esse cara aí. Calma, minha vida é sempre bola, né? Aquelas bolas dente de leite que a gente tinha aí, né? Presente meu na bola. Pai é sempre bola, 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 bola do braço o tempo todo. Comecei no oratório, no Dom Bosco. No Dom Bosco. Tinha que ir na missa pra jogar, pra ir pro Burdião. Aquele padre era ladrão, você não ganhava lá, mas nem a pau, hein? Ô, padre é ladrão. Eu vou falar uma coisa pra você. O carro até do empatado, não ganhava. Não ganhava. Não ganhava, não ganhava. Mas tinha um respeito pra educação ali. Legal, né? Pra você frequentar, tinha que participar da missa. Onde a gente cresceu naquela humildadezinha, né? Chuterinha na mão, não tinha nem bolsinha. Aí um dia o Guarani fez uma peneira aqui em Piracicaba e eu participei. E eu fui um dos escolhidos. Eu, acho que o Mauricinho e o Tito, na época. Foi três, aí a gente foi pra Campinas, onde ficou eu e o Mauricinho. Com treze anos eu fui embora, calmo. Só que eu não podia alojar, então eu ia e voltava todos os dias. Mas até com quatorze anos eu peguei e falei, ah, eu expliquei no Guarani que eu não tinha mais condição de ficar gastando. Deram um jeito de me alojar. Então com quatorze anos eu já fui pro Guarani. Foi primeiro jogo meu, foi com dezoito anos. Dezoito anos? Foi com o Silinho. Silinho, grande Silinho. Grande Silinho. Técnico dos minutos. Esse carro fantástico, um cara inteligente demais. É mesmo? O Telê foi monstro, mas o Silinho também não deixa a desejar nenhum pouco. Psicologia pura? Pura, simples. Antigamente era simples, né? Trabalhinho reduzido, curto, que já naquela época eles faziam e chegavam muito na frente dos outros. É mesmo? Tanto que ganhou tudo, que disputou. Aí você ficou no Guarani há quanto tempo? Fiquei no Guarani há 9 anos. Aí com 21 anos, né? De 13, 21. Eu joguei meu primeiro campeonato mesmo paulista que eu destaquei. Aí eu fui pro São Paulo, né? Eu fiz um baita de um trabalho, um paulista muito bom. Em 93 você veio pra São Paulo? 93. 93. Chegou lá, como é que era o time lá? Ah, claro, era metade da seleção brasileira, né? É mesmo? É. E eu nessa malha, eu batendo bola com você, vocês treinando pra casa. Puta, como eu sou malha mesmo. Calma, eu falava pra você. É mesmo? Fala aí. Tinha 8 jogadores que vinham da seleção. Ó, você viu a time base, Lazete, Cafu, Ronaldão, Valber, André Luiz, Leonardo, Toninho e Cereza, o Dinho, Alinha, Miller. Aí. É muito forte. A Nelly tava lá ainda ou não? O Du já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha saído. O homem gostava tanto de mim, cara. O Cafu vinha da seleção como lateral, o homem jogava pro meio. Dele? Ele não mexia em mim. Ele me adorava. Caramba. Eu tinha uma batida boa, né, Carlos? Isso aí, graças a Deus. Mas o Cafu tinha uma força enorme, né? Força. Aí, na beiradinha, eu tava até cogitado na Copa de 94. Então, isso eu ia falar depois, mas o que o Tele tinha de diferente? Todo mundo fala do Tele, fala do Tele. Aquele azar de novo, a maior desgraça do futebol mundial da 82. O Tele, pra mim, o que ele tinha mais... De especial, ele era o comandante puro. Ele que mandava. Não tinha recadinho, não tinha bilhetinho, ele tinha autonomia pra fazer tudo. Era um cara paizão. Dentro de campo cobrava 100% de você. Mas cabava ali, era amigo. Jogava sinuca com a gente, jogava truco com a gente, sabe? O cara é fantástico. E outra, a gente já enxergava. Legal. Eu vi treinadores mudar a história do jogo no intervalo, mas eu ouvia falar, mas eu não acreditava. Eu conheci esse mestre aí. Com as mesmas peças, mudava taticamente, técnicamente, mudava a história do jogo. O Muricy já era auxiliar dele, né? O Muricy já era. Já era. O Muricy tava com ele, o Muricy. E aí, ô Jura, tem um jogo, eu acho que é final de 93, né, Luan? Final de 93, São Paulo e Flamengo, Casa Grande, dá uma entrada. É, não foi final, foi a final, foi a final da Supercopa. Foi final da Supercopa. Casa Grande, 93. 93, Paracanã. Tava chovendo, né? Tava chovendo, e ali eu tava voando, eu acho. Tava bem, botado pra Seleção 94. Botadaço, o Cafu indo por dentro. Até tinha recebido ligação do Zagallo, que tava me observando. Foi um lance infeliz, né? Que tava chovendo, aí deu um carrinho e não conseguiu parar. E pegou meu pé no chão, cara. Fiquei seis meses parado. Volteu, né? Volteu no ligamento. E vou falar pra você, cara, o cinto até hoje. Nunca mais ficou 100% no meu pé. É que a gente teve o esforço, puta, não tinha essa condição de transformação. Tratamento igual a hoje, também. Nunca mais ficou bom. Mas o Cazão não era um jogador maldoso, não. Não era tanto que todos os jogos que ele fazia depois, enquanto ele me vê, ele sempre, puta, jura, ele me perdoa, desculpa, cara. Sabe, o cara é bom. Não foi maldoso. Foi um lance que eu ia dando o gol também, essa bola aí. Ele foi bem. Mas foi um lance que me prejudicou, né? Qual foi o melhor jogo da sua vida, você sabe, porra? E eu arrebentei, cara. Vou falar um negócio. Foi de São Paulo, olha que contou meu tudo aqui, Guarani, que me projetou. São Paulo e Guarani. Eu já tava no São Paulo, emprestado, íamos jogar com o Renato Brasileiro aqui no Brinco, tal. Guarani é aquele de maço, careca. De maço. Jalminha, Amoroso, Luizão, Edu Lima. Olha lá, é boleiro nosso, fala o time do Guarani pra ele. Pô, tá louco. Luizão, Amoroso, Jalminha, Robert, Edu Lima. Edu Lima. Timarço, Timarço. Cal, brasileiro que na época era de chaveamento, dois grupos de quatro, os dois primeiros faziam semifinal e final, porque eu gostava desse jeito. Conto morrido é legal, mas não tem aquela adrenalina de semifinal e final, né? Sim, sim. Pegamos o Guarani, que arrebentei no jogo. O seu Beto chegou na sala de estrada de brincadeira, ele ia fazer o contrato. O Beto Zini, que era presidente do Guarani. E na época, eu vou prestar jura pro São Paulo, não vou proibir ele de jogar contra nós. Ah, jura, deixa ele jogar. Pô, o João, que azar, hein? Que azar. Arrebentou o jogo? Arrebentei com o jogo. Quanto foi? Foi o 2x0 pra nós. Fiz bom ou não? Não, foi Guilherme... Guilherme. Guilherme Miller. Guilherme Miller. Só isso. Só ninguém. Ninguém, né? E aí, depois do São Paulo, como é que foi essa carreira? Então, em São Paulo, daí eu fui vendido, emprestado pro Flamengo. Meu Deus. Caraca, muita coisa boa se vira, né? Tinha uma estrutura, assim, pra ter um equilíbrio. Você acha que isso acontece com a maioria dos garotos? Ah, chega. Porque, de repente, você tava no São Paulo. A mim veio, né? Hoje ainda tem empresário. Não tinha empresário nessa época. No dia, eu sentava na mesa, porra. Na mesa, e... Aí você foi sozinho? Só assim, pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, eu li uma matéria, ele era considerado, como é que é, o Diabo Loiro. Diabo Loiro. Tipo, quem tinha esse apenido era o Doval, né? Doval, né? Doval, seu Diabo Loiro. Aí foi pra você, Diabo Loiro. Eu falei... Começou esse apenido lá em Belém do Pará, já, né? Que é um título lá e... Pô, Belém é um povo fanático, né? Diabo Loiro. Diabo Loiro. Cheio Loiro. Aí fui pro Rio com essa fama aí também, né? E morei em Ipanema, na beira da praia. Só um período. Dinheiro no rosto. A beira da praia, aipirinha, a água de coco. É, aí, 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 pra segunda. Isso, é pra... E a mãe e o pai ficavam felizes com a geladeira cheia. Um recadinho simples, humilde. Mandava o dinheirinho, não tinha aquela estrutura pra guardar, bom. Achava que não perdia, que não ficava nunca mais numa situação difícil. E minha vida foi assim, altos e baixos. Que Maraca se pegou o Lodadão lá? 120 mil pessoas. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo? É... Quem que era o time do Flamengo, essa época? A nossa era o Gilmar, goleiro. Gilmar, Gilmar, que é aquele empresário. É, Gilmar, que é aquele empresário. O Gilmar, que é aquele empresário, o Guadinho. Aí jogava eu, Jão Subaresi. Jão Subaresi. Serginho, lateral esquerdo. Jão do São Paulo. São Paulo, é. Aí veio a bonecadinha subindo. Marquinho, Fabinho. Nélio, Paulo Nunes, Sávio. Sávio começando. E eu cheguei lá, primeiro treininho. O meu foi contra o Sávio. Caralçado. Pelo amor de Deus, calma. Falei, você tá de brincadeira. E esse é a nossa vepita, João. Esse não pode. Vai machucar. Vai machucar ele. Tanto que o Sávio depois, né? Foi embora. Mas é, puta. O Flamengo também me acolheu super bem. Falaram que vinha no estado de São Paulo, pro Rio. Os caras têm... Não tinha nada disso. Ficou quanto tempo no Flamengo? Fiquei um ano. Um ano? Um ano no Flamengo. E depois? Depois eu voltei pro Guarani. Aí eu fui vendido pro Bahia. Bahia? Fiquei um brasileiro no Guarani de novo. Fiquei um bom brasileiro. Daí eu fui vendido pro Bahia. Salvador, outra cidade ruim também, né? É, mozinha assim, fraca. Sim, fraca. Sim, sim. É, pra calmar. Calma, tem uma história boa na Bahia. É, meu, conta aí. Na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Foi buscar e eu chamava Jorge Lago. Não esqueço mais porque foi uma história mais grande na minha vida. Começou a levar eu assim na horna, calma, caindo naquele sol bonito, aquele calor. E na Bahia todo dia era dia, né? Todo dia é dia dos santos. Todo dia. Ele me deixou num lugar, calma, que era o melhor dia da Bahia. Ele, o hotel piscava assim, o hotel patamar e na frente, assim, uma bola grande. Bar Lagoa Mar. Cinco e meia, calma, ele falou assim, jura. Por favor, cuidado que é o melhor dia do bar. Eu falei, não, o senhor não vai deixar eu aqui, né? Deixou você no bar. Cuidado e tal. Ah, beleza. Oito horas eu te pego amanhã, assim, apresentação, imprensa, cara. Fui, calma. Sozinho, está, sozinho. Sozinho, fechei, pá, não era casado aí. Fechei a janelinha e lá embaixo, aquele barulho bonito. Da, da, baiana. Aí só me folhava e falei, meu Deus. Quantos anos você tinha? Tinha 20, 30 anos. Eu falei, vou dar uma decidindo, eu tenho que ser em que estiver. Vai, curte e volta pra casa, né? Fui lá, como é que funciona a conversa e tal, sentei, quietinho, calma. Daqui a pouco me olhavam assim, eu me olhava, daqui a pouco, o jura que chegou do Bahia e falou, Ei, jura do Bahia, pô, calma. Bahia e Vitória, é? É. Já a mesa, já. Encheu. Encheu, pá. As baianas, os amigos, pô. Vai, bonito o bairro, gostou, parabéns. E vai. Pô, preciso ir embora, duas da manhã. Não, pica mais um pouco, duas da manhã, apresentação, horas hoje. Ah, era. Calmato, quatro e meia, já começou, sabe, dar aquela Bahia Clareia bem cedo. Falei, gente, se ir embora, meu. Que mamado e tal. Nem apresentado eu tinha, Calmato. Pintei. Fui, pô, até eu tomei um banho no que eu deitei, mas deitei uma hora e meia, uma hora e quinta, e o telefone toca. Ah, fui, nossa, cabeça, milhão, sem reflexo. Falei, mas o que eu vou fazer? Tomei um banho e desci. Porque eu tô descendo a escadinha, os caras indo embora do bar ainda, Calma. Mas jura, boa sorte, o legal. O diretor olhava pra mim, olhava pros carros, e falou, vamos, já conhece você. Já sei quem é. Eu falei, eu acabei de chegar de lá, ele falou, você não fez isso. O que eu vou fazer agora? A imprensa te esperando. Falei, vamos conversar com o presidente. Fomos pro fazendão que era na apresentação. Tô chegando, assim, mas ele andou 10 metros, agora dormi no carro. Falei assim, meu Deus do céu. Chegamos lá, ele acordou. Eu falei, imprensa, dá pelo menos um tchau. Eu, opa, tchau. Subimos na sala do presidente, o presidente, jura, não tem condição. O que aconteceu? É, larguei ele no patamar, né? Segunda-feira no patamar, em frente do Lagoa Mar. Você não conhece o histórico do Jura, pô? E aí, ficou no Bahia com o tempo? Fiquei dois anos. Dois anos? O presidente campeão, eu jura, pô, velho, o que você vai fazer isso pra mim? Então, leva ele embora, fala que vai fazer um exame médico fora daqui, apresentação às 15 horas. Falei, pô, presidente, te amo, pode contar comigo. Mas ele me ganhou também, viu, Carl? Aí, pô. Aí, ali eu fui também, falei, ah, não, presidente, isso é foda. Deixa pra nós. Deixa pra nós. Podemos medir todos. E do Bahia, você foi pra onde? Pra aí, daí, em 95, vim pra Inter de Limeira. Inter de Limeira. É, eu fiz um Paulista bom também. Aí, depois de dois, em 96, né? Daí, vim pro Quinto, Pelas Cabras, 97. Aí, você errou a carreira aqui, não? Não, daí eu parei no Olimpia. Ah, no Olimpia. É, daí eu rodei ainda depois, mas comecei a rodar time pequeno. Aí, fui no Horizontino, tem pequeno, né? No Horizontino, peguei o Olimpia, fui pra América de Natal. Aí, já não era aquela, fui pra Havaí, Havaí, tem um clube já de... Já estrutural. Uma posição melhor. Aí, tem a tua carreira como técnico também. Aí, onde eu parei mesmo, porque eu senti minha coluna, eu tive hérnia de disco na coluna. Aí, o médico opera, não opera, vai, quer saber, parei. Aí, foi como treinador. Até, até é um trabalhinho bom, legal. Aí, daí, onde o Luizinho, que é o Luiz Carvalho e o Cafuzinho, que é dono da escola, me convidou pra esse projeto. Cafu, que tá no Corinthians hoje, né? Tá no Corinthians hoje, é o Cafu. E a Jonathan Cafu. O cara fantástico. O Luizinho Carvalho, também que é empresário dele, é sensacional, me deu essa oportunidade. O Paulo Sapinho, que comanda, que é o comandante, que é o coordenador. E é o professor. Ô, Jura, você sabe que no Museu da Pelada, o pessoal, a garotada assiste e tal. E é legal, você é um exemplo, essa garotada que tá começando. Eu gostaria que você falasse agora, né? Sua carreira, você jogou quantos anos os profissionais? Fuguei. Profissional, quantos anos você jogou? 90, eu subi até 2015, 15 anos. 15 anos. Nós ouvimos times, São Paulo, Flamengo, Bahia, Guarani. Agora, é importante passar pra garotada, né? A hora que você deu aquele chute fora, cara. Eu acho interessante você dar esse testemunho, porque tem muito garoto assistindo aí e quer se espelhar em você. E você hoje é um cara aí que tá numa escolinha, garotada de exemplo. Eu uso isso hoje como um... Até dou palestras, cara. Eu faço palestras, garotada, até pros meus próprios alunos. E, cara, você tem que estar a família perto sempre e tal. Foi em 99, né? Foi em 99, né? É, em 99. Foi em 99. Foi uma fatalidade, não sou dependente, nunca fui. Só que eu errei. E aí também dei um azar danado de ser sorteado e caído. Mas a família que me estruturou, né? Você tem que estar sempre próximo. Igual eu falei pra você, a família é maravilhosa. Não é, é. Porque a gente não tinha um equilíbrio, cara. Não tinha uma presença constante. O pai e a mãe comigo. Eu já faço diferente. Eu tô colado no meu filho. Tem um filhão aí. Faço pros alunos o que é certo, o que é errado. Antigamente a gente não tinha esse diálogo. Difícil, o pai, conversar com você sobre essas coisas. Hoje você tem que conversar sobre essas coisas. Pra futebol tem isso, né, Júria? Você num auge, muito negro batendo suas costas. Júria, porra, vamos lá. Amigo pra caramba. Amigo, tudo que é lado. Na hora que você caiu, sumiu tudo. Eu falei que aí, quando o pai, mãe, os amigos mais próximos, que também não são muitos, muito difícil. Na hora que você tem, cara, fala pra eles se é cobiçado, se é querido, amigo meu não mexia no bolso, também era uma ignorância que eu fazia. Sei, sei. Sabe, que um dia você precisa, poucos diabos... Você chegou a levar amigos, seu de prescato, pra Bahia, não foi? No Rio. No Rio? Sete dias no Rio. Seus amigos? Foram pra ficar sete dias, ficaram três meses. Almoçava, jantava, comia, dormia. Na hora que aconteceu, sumiu todo mundo. É, some, né, Calvo? Não é aquela mesma coisa, mas graças a Deus minha família me deu a força, né? Segurou a onda, falou, a gente sabe com quem a gente... Que a gente convive, com quem eu tô falando, né? O pai, então, me abraçou, dei a cara pro batido, mas foi difícil, Calvo. Ficou quantos anos o sucesso? Seis meses. Seis meses, seis meses. Mas, Calvo, minha vida foi uma suspensão, minha vida é uma empobreta até hoje. Eu sou questionado até hoje. Pô, eu juro, tudo bem, tenho uma história boa, mas tenho uma história ruim. Mas tanto que hoje eu cuido de... Pô, só uma criancinha de quatro, dezesseis anos. Eu dou mais valor pra você agora, vendo o que você fez, pra você subir, tentar tocar a sua vida. Nunca deixei cair, não, Calvo. Porque como você tava no alto, eu acho isso muito bonito, eu acho que você não tem que ter vergonha. Eu acho que você tem que falar pra essa garotada isso aí. Falo sim, sem vergonha, Calvo. Eu não sei fazer coisa errada, Calvo. Tipo, pegar o que não é meu. Eu fui trabalhar, é um trabalho digno. Digno, digno de qualquer pessoa, independente se dava um risado. Ah, o campeão do mundo, hoje manobrando o carro. Mas é o que eu levava meu sustento pra casa, é o que tinha pra hoje. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz pra caramba. Você é só hombridade, cara. Hombridade, faço o que gosto, mas dá pra ser oportunidade, Calvo. E trabalho, viu? Aqui o Paulo, o Cafu, o Luiz, são caras que me dedicanam. Eu tenho cinco anos, meu papai fazia cinco anos na nossa escola, nunca faltei um dia. Então, cara, ele tem que ser exemplo, Calvo. E eu passo pro meu menino, filho. Pra mim, é uma satisfação, porque eu faço parte da educação deles. Lógico, tem garotos de quatro, cinco, seis, sete, oito. Faz parte da formação desse cidadão. Formação dele é isso, e eu fico feliz. Eu fico mais feliz quando o meu pai chega e fala, Obrigado, obrigado, meu filho melhorou até em casa. Como você perde aluno, você ganha aluno, isso aí faz parte. Faz parte do jogo. Ah, eu cansei daqui, vou pra outra, mas... Faz parte do jogo. Com disciplina, a nossa escola valoriza uma disciplina, organização, educação. E a bola é uma sequência, né, Calvo? Maravilha. Falar que você vai ser jogador de bola, eu não sei, mas que você é um homem digno, com certeza. E eu amo futebol. Eu também quero te agradecer, valorizar o seu trabalho no Calvo. Você é um cara campeão, todo mundo gosta de você, porque é esporte, Calvo. E você é do esporte, você é da bola, do jogo. E o esporte sai das coisas ruins, é coisa boa. Então, parabéns também pelo seu programa aí, pela sua dedicação com a gente aí. Mostrar a gente ex-atleta agora, aparecendo nos vídeos de novo, parabéns. Muito legal, uma história muito bonita. É bonita, é bonita. Eu tenho hoje uma família muito boa, Calvo. E pra mim é tudo, é onde eu me apego. Pra correr, pra batalhar, pra lutar. Deixa as coisas ruins de lá e cega o chico na minha vida. É isso aí, gente. Jurandir Fattori, italiano, Diobono, campeão mundial, foi campeão paulista. Na mão, nessa, libertador. Libertador, os caras, os gringos puxando o teu cabelo. Mas você tem cara de gringo, os caras não batiam a mão, né? Eu não batia. Batia? Eu batia, né? Ah, você acha que batia, Luan? Batia não, batia. Os caras olhavam pra você e falavam, esse cara é argentino. Eu era um jogador, eu empanhava, Calvo. Empanhava? Na época que ele gritou a mim e falava assim, Jura, tá, que papai, eu gostava, né? Eu nem gostava. Não é essa chegadinha de hoje, não, que tem câmera e tudo. A bola lá, eu tava apoiando aqui, Calvo. Eu tava tomando de mão aqui, velho. Você tá louco? O que é isso? Tá louco. Bora, você faz qualquer coisinha, a câmera já busca, expulsa. É isso aí. É, dois tempos. Jura, valeu, velho. Tãozinho, obrigado. Obrigado. Dá um sucesso na sua vida pessoal e familiar. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.